Olá, Simone Boechat e a M.U. News, diretamente do GT Kart Maricá. Este local onde adrenalina e diversão é permitido para toda a família, desde criança até a idade mais feliz. Esse espaço que você pode usufruir o dia todo, a partir das 14 horas, nos finais de semana, sexta, sábado e domingo e também dia de semana, mediante agendamento. Música Deste lado, nós temos a Rio Leste Turismo. Este aqui é o local do receptivo para os grupos de turistas que chegam para conhecer, que queiram também se cadastrar para trazer as pessoas. Música O GT Kart Maricá fica na Avenida Nossa Senhora de Fátima, em Chácara de Noã. Fácil acesso vindo pela RJ, basta entrar na rua do Super Atacadão. Música 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 Música